Olá pessoal, meu nome é Patrícia e eu sou do canal Viajar Muda Tudo. Hoje eu estou aqui no Shopping Florida Mall para mostrar para vocês o setor de produtos Disney na Primark. E aí, quem está curioso para ver tudo que tem nesse setor, então dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e vem comigo! Olha aí pessoal, a loja é enorme e graças a Deus hoje não tem fila para entrar, estou louca para mostrar para vocês com detalhes tudo que vocês vão encontrar aqui no setor da Disney, dessa loja que foi tão esperada para inaugurar aqui em Orlando, na Flórida. Vamos lá? Olha, a loja é bem grande, gente, bem grande mesmo e tem de tudo, tá? Não é só produtos da Disney não, mas tem um andar todinho de produtos Disney. O que vocês acham dessa? Sinal que a gente vai encontrar muita coisa da Disney por aqui, né? Para quem vem para Orlando e quer comprar lembrancinhas, essa loja, gente, é a melhor opção disparado. Claro que vocês vão encontrar muita coisa no Walmart, no Target, porém aqui nessa loja os precinhos são incríveis. E não tem só coisa da Disney, olha, por exemplo, quem gosta desse personagem Bob Esponja? O que vocês acham do moletom do Bob Esponja por 20 dólares? Camiseta por 14 dólares? É muita coisa legal que vocês vão encontrar aqui. Eu vou fazer outro vídeo só mostrando essa parte aqui para vocês, tá? Hoje eu vou focar na parte da Disney e vocês fiquem ligados porque eu vou voltar aqui e fazer um vídeo só deste setor aqui. Só do primeiro andar mostrando roupa masculina, roupa feminina, o que vocês vão encontrar aqui, tá? Mas no vídeo de hoje, ó, os amantes da Disney vão pirar. Vamos subir a escada encantada, né? Que nos leva para o mundo da magia Disney e vamos nos divertir. E aí, estão preparados? Olha que lindo esse cachorrinho, gente. Lindo demais. Olha lá. Vambora? Se inscrevam no canal, se ainda não estiver inscrito, ative o sininho de notificações. Assim, sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, vocês vão ser avisados, gente. Não se esqueçam de ir lá conferir o nosso Instagram. Gente, tem cada coisa legal lá. Nosso dia a dia. Eu sei que vocês têm curiosidade de saber como é morar aqui nos Estados Unidos. Vídeos mais curtos, para quem não gosta de vídeo longo. Estou esperando vocês lá no Instagram também, tá certo? Vamos lá? Vamos começar o nosso tour por aqui? Olha isso. Ó, o legal dessa loja, gente, é que não tem só coisa para criança, entendeu? Geralmente a gente acha muita coisa infantil, né? Ó, já pensou-se aí na Disney todo estiloso com um moletom de 14 dólares, uma camiseta de 6 dólares. E o tênis? Tem até meia. Não, gente. Fala sério demais com meu coração. Vamos ver quanto é que está saindo esse tênis? 20 dólares. Olha isso. Muito lindo, né? As camisetas aqui, hoje vai ser tour detalhado, hein? Detalhado, daquele jeitinho que você e eu gostamos. Ó, 8 dólares. Por quê, Patrícia? Porque no dia da inauguração não tinha jeito, gente. Era tanta gente, tanta gente nessa loja, que a gente estava se batendo no outro aqui. Não dava nem para mostrar os produtos direito. Hoje, graças a Deus, está bem mais calmo. Ó, 21 dólares essa mochilinha. Para quem tem vontade, né? Tem uma mochilinha da Disney. Nas lojas mesmo da Disney, na Disney Springs, dentro dos parques. Gente, vocês vão pagar 70, 80, até 90 dólares em uma mochilinha. E essa aqui está uma graça, né? Já dá para economizar e ficar feliz. Olha só que bonito. Olha aí a quantidade de camisetas. Olha só. E aí aqui tem, ó, XS. O XS é o nosso PP, tá? Para quem não sabe. Aí tem o S que é o P. O médio, né? Que vocês vão achar aqui o M que é o nosso médio. O L é o Lard aqui. É o nosso G aí do Brasil. Todas as camisetas, ó, 8 dólares. Nós vamos ver aqui. Olha que graça essa estampa. Ah, gente, vou arrasar na Disney agora, hein? Eu vou arrasar. Cada piscar de olho vai ser um flash meu com uma roupa daqui. Fala sério. E tem muitas pelúcias aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão encontrar com certeza mais barato do que nas lojas lá da Disney. Tem óleo Mickey. Vamos ver o preço. 14 dólares. Não é pequenininha, não, gente. Não é gigante, mas é um tamanho médio. De bom tamanho para levar de recordação. Tem o Mickey, tem a Minnie que eu estou vendo aqui, ó. Será que é 14 dólares também? 14 dólares. Qualquer um, tá? Ou o Mickey ou a Minnie. Tem chinelinhos. Olha, estou apenas no ladinho da loja, hein? Apenas no ladinho. Se preparem. 11 dólares. Olha que gracinha. Olha isso, ó. Levar isso aqui de recordação da sua viagem. Muito lindo, né? Esse aqui também eu amei, ó. Por 11 dólares. Olha ali. O moletom que eu mostrei é igual aquele, gente. 20 dólares. Achei lindo. Esse aqui é um tamanho grande. Ah, engraçado que aqui está escrito M, mas ele parece bem grande. Pode ser que é masculino, né? Eu gosto de uma coisinha um pouquinho mais apertada. Olha essa camisetinha aqui. Gente, curtinha essa blusinha. Olha. Esse aqui é um PP, mas ali tem tamanhos maiores, tá? 10 dólares. Chinelinho mais simples. Como esse aqui, ó. Vamos ver. 5 dólares, gente. Muito barato. Muito, muito barato. Camisetinha aqui, ó. 9 dólares. Essa daqui, 14 dólares. Isso aqui tudo é de adulto. Olha a tiarinha. Bem simples, tá, gente? Engraçado que eu já fui na Primark de Miami, que tem perto de Miami, e lá tinha várias orelhinhas. Não sei se é porque também a loja acabou de abrir, né? Tá vendendo muito. Eu não vi muitas opções, mas tá aí, ó. É, 6 dólares. Tem pantufinha por 7,50. Olha essa camiseta aqui. Que diferentona. Isso aqui é as costas da camiseta e a frente é assim, ó. Gostei. Tamanho L, 14 dólares. Aqui, dá só uma olhada nessas bolsinhas aqui. Essas necessaires. Linda, 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 gente. Olha a cor. Vocês conseguem ver que ela brilha? Ela é cintilante, ó. E ela tem várias repartições. Olha lá. Tá vendo? Zipper, zipper. Aí aqui tem outra bolsinha. Gostei bastante. Você abre ela todinha ali embaixo, ó. Deixa eu falar. Várias divisórias por 12 dólares. Achei bem barato. Bem barato mesmo. Tem visitas aqui mais camisetinhas por 6 dólares. Olha aqui essa bolsinha. Olha que fofura. É uma maior, né? Ela é transparente. Lá dentro vem mais duas. Uma um pouco maior e uma um pouco menor. Então, são três, na verdade, por 18 dólares. E aí? O que vocês estão achando dos precinhos até agora? Aqui deste outro lado, ó, bem na frente, eles colocaram coisas do Stitch. Tô vendo que tem muita coisa desse personagem aqui. Desde o outro dia que eu vi na inauguração, eu já tinha percebido, tá? Tem muita coisa do Stitch. Olha só essa mochilinha jeans. Ela é uma mochilinha de passeio, tá? Não dá pra levar a coisa pra escola, não. Não é grande. E ela está saindo por 21 dólares. Também tem o tênis, ó. Pra quem gosta, tá bem legal esse tênis. Esse aqui é um tamanho 9. Só pra vocês terem noção. Tem tamanho aqui pra adulto, gente. Numeração de adulto. 20 dólares também. E aí tem ali camisetas. Camiseta é o que mais tem do Stitch. Vou mostrar ali pra vocês. Na hora que a gente virar pra lá. Mas tem uma garrafona aqui. Deixa eu mostrar. Olha o tamanho dessa garrafa. Olha isso. E ela está saindo por 14 dólares, tá? Bonita, né? Ela é bem grande, gente. Aqui tem as pelúcias do Stitch. Eles fizeram um tipo mostrando, assim, uma vitrine, né? Ficou bem legal esse look aqui, olha. Com o tênis cano alto. Olha ali. Eu amei. É uma saia jeans, a blusinha. Bem bacana. Eu acho bem legal quando eles montam esses looks, assim, já pra dar ideia, né? Pra pessoa de como que vai ficar. Olha lá o Stitch. A cara dele. Eu gosto bastante desse personagem e vocês. Olha aí as camisetas. 8 dólares, gente. De tudo quanto é cor, tá vendo? Tem azulzinha. Tem tamanho. Vou mostrar. Olha o P. Médio. O GG. 2XL. Tipo GG. Duas vezes o G. Ó. Olha só. Enorme. Então tem pra todo mundo. Olha só. Camisetinha branquinha. Linda, linda, gente. Também aqui, ó. De tudo quanto é tamanho, é só você procurar, tá? Aqui. E ainda tem outra cor aqui, ó. O que que é isso? Ai, gente. Aqui não é a camiseta, não. Aqui é o joguinho de pijama. Olha que fofura. Aqui vem, ó. Tá vendo? A camiseta e a calça. Amei. 17 dólares. Amei. Esse aqui, presentão, né? Pijaminha, bem gostoso. Vocês vierem pra cá no friozinho, então, bem gostoso pra dormir, né? No hotel. Olha aqui o moletom. Que lindo. O moletom do Stitch. Amei a cor. Lindo, lindo. Será que é 20? 14 dólares só um moletom. Não, gente. Tá muito barato. Muito barato. Olha essa bolsinha aqui. Vamos ver? Olha que lindeza. 12 dólares. Matrícia, o que que eu guardo nessa bolsinha? O que você quiser, gente. Maquiagem. Produto de skincare. O que você quiser. A bolsinha é sua. Use sua criatividade. Várias carteiras. Olha que fofura. 7 dólares. Ó. E modelinhos diferentes, tá vendo? Essa aqui é 5,50. Mais baratinha ainda. Eu gostei dessa. Achei mais bonitinha, não é? Aí, vamos virar. Virando, virando. Pra cá tem camisetas também. Aqui acho que já é parte infantil de 6 dólares. Moletom infantil. Deixa eu ver. Mais caro do que o de adulto, ó. 18 dólares. Aqui tem pijaminha. Olha, eu mostrei o pijama pra vocês com calça. Olha só. Que tal esse aqui com shorts? Gente do céu, que fofura. Ó, mas aí fica com a barriguinha de fora. Você tá vendo que parece um top? Olha lá, 13 dólares é o shorts. Ali. E o topzinho. Bem baratinho, né? Aqui tem as pelúcias. Ó, vamos ver o precinho. 14 dólares. Uma pelúcia do Stitch. Olha aí a quantidade. Tem assim também. Acho que o preço é o mesmo. Gente, deixa eu conferir aqui. Cadê o precinho desse? Dessa daqui. Acredito que seja o mesmo. Gente, olha aqui. Se eu aperto o pezinho, a bochechinha acende. Olha que coisa mais linda. Amei. E é 14 dólares também. Tá aqui, ó. 14 dólares. Muito fofo, né? Eu amei essa daqui. Vamos pra frente. Ali tem mala do Stitch. Ó. Ai, gente. Tá uma benção a loja hoje. Olha que delícia pra andar. Olha que delícia. Dia da inauguração não tinha nem como a gente mostrar direito. Então tem a mala menor, né? Que dá pra levar em cima no avião. E ela está saindo por 60 dólares. Olha lá, ó. 60 dólares. A menor. E aí tem a grande. Maravilhinda, né? Esse, ó. Maravilhinda. 70 dólares. Pouquíssima diferença, né? 10 dólares. Aí tem assim ela com um brilho, né? E tem assim. Eu às vezes prefiro assim, gente. Pra não arranhar muito. Daquele outro jeito eu acho que arranha demais. E vocês? Como vocês preferem? Vamos ver o preço dessa aqui ser o mesmo. Também. 60 dólares. Olha lá, ó. Qualquer uma delas. Com brilho ou sem brilho, 60 dólares. Aí aqui tem a mala maior. Dá pra fazer o conjunto. Isso que eu achei legal. Também 70 dólares. Então, tanto assim, né? Ou daquele outro jeito que eu mostrei com brilho, né? 60 dólares a menor e 70 dólares a maior. Vocês estão ouvindo uma criança chorar? Faz tanto tempo que eu não ouvia a criança chorar aqui no canal. Antigamente, no começo do canal, todo vídeo tinha uma criança chorando. Eu achava era graça. Fazia muito tempo que eu não ouvia. A criança estava chorando. Agora, acho que a mãe desceu com ela. Olha o tênis aqui. Cano alto. Que lindo, ó. Eu amei esse aqui. Será? 22, não é 20. O outro era, tá no baixo, 20. Esse aqui, 22 dólares. Muito bonito, né? Vamos ver o que tem aqui na parede. Olha lá. Quanta coisa aqui nessa parede. Começar aqui os moletons adulto, hein? 25 dólares. O que eu gosto dessa loja, gente, é que você pega no tecido e é coisa boa, sabe? Gostoso mesmo. Claro que tem umas coisinhas que você pega, não é boa. Mas aí, a maior parte das coisas que eu pego aqui, que eu toco, eu sei que o tecido é bom. Se não prestar, eu falo pra vocês. Pode deixar. 6 dólares essas sacolinhas. Olha só esse moletom, se não é fofo. Gente do céu. Vamos ver se aqui, que etiqueta tá mais embaixo. 20 dólares, eu amei. E a saia jeans, gente? Você pode comprar em qualquer lugar, se você já tiver uma saia jeans. Essa aqui não tem nada de Disney nela. Só colocaram aqui, ó, 19 dólares pra compor aqui os looks, né? As blusinhas, 10 dólares. Este moletom aqui, esse agasalho, eu achei muito bonito, gente. Olha como que é o tecido dele, ó. O material. Olha por dentro. Olha que coisa mais linda isso aqui. Não deve ser barato, não. Vamos ver? Voltou a criança chorando. 65 dólares. Mas, gente, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Será que atrás tem alguma coisa? Vocês vão pirar. Deixa eu pegar lá no alto. Olha isso aqui atrás, como é. Olha, vou colocar aqui. Olha atrás desse agasalho. Com certeza vale 65 dólares. Se eu fosse comprar numa loja da Disney, você ia pagar uns 200. Ai, gente. Fala sério, se não é lindo este agasalho. E olha aqui esse moletom. Branquinho. Ah, Patrícia, eu não gosto de coisa com muito enfeite. Aqui, ó. Esse aqui está pequenininho. Né? Atrás, olha que legal. Acho que os meninos vão gostar. Olha. Olha o desenho. Achei muito legal. E ele está saindo por 26 dólares, tá? Aqui tem camisetas. Essas camisetas estão por 14 dólares. Mais tênis. Olha que fofo esse aqui. Olha. Está vendo a carinha do Mickey aí aqui. Com brilho, para quem gosta, como eu. 20 dólares. Muito bonitinho. Aqui tem camisetas do Stitch. 16 dólares. Olha só. Eles colocam calçadinhos ali, para a pessoa saber mais ou menos como é que vai ficar o look. Legal, né? Então, os moletons, mais ali em cima. Olha lá. Mais look lá. Mas os moletons aqui são os mesmos. Iguaizinhos o que eu mostrei, gente. Igualzinho, ó. 20 dólares este daqui. Deixa eu ver se esse aqui tem alguma coisa atrás. Não. Ó. Esse aqui é mais simples. Os mais caros, gente. Um pouquinho mais caro. Esse é 20. Aquele é 26. Porque aquele tem capuz. Esse aqui não tem, tá? O que é mais? Pantufinhas aqui. Cadê? Eu preciso essas pantufas. Cadê, gente? 10 dólares, tá? Uma pantufinha. Achei fofo porque, olha só. Que gracinha que é o desenho aqui. O bordado. Muito fofo, né? Aí tem assim também. Esse aqui já é de criança. Olha que fofura. Será que também é 10 dólares? 9 dólares, gente. Mais barato ainda. Chinelinha do Stitch, 12 dólares. Tem até um sapatinho aqui. Só vi esse. Só se tiver mais em outro lugar. Mas olha aqui a carinha do Stitch. Estão vendo? De verniz, coisa mais fofa. 13 dólares, gente. Só se tiver mais em outro lugar. Pode ser, né? A loja... Olha, tá perfeito o dia hoje pra fazer esse vídeo pra vocês. Perfeito. Olha aqui nessa prateleira tem bastante coisa de papelaria. Eu adoro. Achei muita coisinha fofa aqui. E não se esqueça, se você está planejando uma viagem aqui pros Estados Unidos, não deixe de fazer o seu orçamento com a VMT Travel, a nossa agência de viagem especializada em viagens para cá. Nós trabalhamos com aluguel de carro, hotel, seguro saúde, que é muito importante pra quem vai viajar pro exterior, gente. Saúde aqui nos Estados Unidos é caro. Aqui não tem SUS. E infelizmente, imprevistos acontecem. Então faça um bom seguro saúde se vier pra cá com a sua família, tá certo? Trabalhamos também com ingressos para os parques e todas as atrações aqui da cidade. Transfer pra aquelas pessoas que não têm segurança em dirigir por aqui? Pois é. Este não vai ser um empecilho pra que você não realize o seu sonho. Nós te buscamos no aeroporto, levamos pro hotel, do hotel para o aeroporto e pra qualquer lugar que você queira ir aqui na cidade. Então entre em contato agora pelo nosso WhatsApp, vou deixar aqui pra vocês, e solicite o seu orçamento. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós temos os melhores preços e o melhor atendimento do mercado. VMT Travel, você a um clique dos seus sonhos. Você sonha com a magia dos parques de Orlando? Na VMT Travel, transformamos seus sonhos em realidade. Com nosso atendimento exclusivo, sua diversão é garantida. Ingressos com descontos incríveis e benefícios especiais esperam por você. Viva momentos mágicos e inesquecíveis com a VMT Travel. Sua aventura começa aqui. Dá só uma olhada nisso aqui, gente. Até adesivo vocês vão encontrar pras crianças. Olha isso. Giz de cera por R$2,50. Gente, adesivo pra colar na mala. Ó, por R$2,50. O que é isso aqui? Uma bolsinha, ó. Dá pra colocar a criança na mochila, né? Pra levar o que quiser aqui dentro. Olha que legal. Achei bem interessante. Um porta-treco, vamos dizer assim. O guarda-clipe, dá pra guarda-clipe, ó. Por R$5. Bem fofinho, né? Tem um tênisinho aqui que pisca. Ave Maria, minha filha Amanda amava esses tênisinho que piscava quando era criança, gente. Não vi em outro lugar. Vamos ver se aqui tem o preço. R$21, tá? Aqui também tem estojo. Achei muito fofo. Esse estojo do Stitch, R$7,00. Isso aqui, gente. O que que é isso? O que que é isso? Eu não sei, é um bichinho. Você vira, ele vira pro outro lado. Ó, é uma cabeça de um lado, desse outro lado é o outro Stitch. É isso? Uma pelúciazinha por R$8,00. Isso aqui eu achei fofo, gente. Olha esse caderninho. Uma agendinha, né? Ó. Vamos ver? É um caderninho. E tá saindo por... Cadê de arrancar a etiqueta dele? Onde tem mais? Patrícia, Patrícia, se eu gostar e não tiver o preço. Gente, se não tiver, você vai ter que ir atrás de um vendedor. Com certeza ele vai achar o precinho pra você, tá? Eu só tô vendo este aqui. Ó, só tem mais... É... Como chama isso aqui? Estojo de lápis. Mas se eu achar, eu falo, tá bom? Ó, R$6,00 este daqui. Isso daqui, gente. Olha a canetinha, marca-texto. 4 por R$4,50. Achei muito fofo. Isso aqui, canetinha. R$5,00. Mais marca-texto por R$4,50. Ah, aquelas garrafas lá da entrada, ó. Aí, aqui embaixo, tem mais daqueles caderninhos, ó. Por R$7,00. Deixa eu ver. Só que eles são diferentes. Olha aqui. Vamos ver como que é dentro. É um caderninho, uma agendinha, né? Digamos assim. R$7,00. Tem assim. Aí, tem este outro aqui que eu também gostei bastante. Olha que fofura esse aqui. Ai, nem sei qual que eu queria. Acho que eu ia querer um de cada um. Aí, aqui... Olha, outro daquele. Mas esse daqui... Ah, não. É o mesmo. Pegaram e colocaram ali. Tá sem o preço. Aqui tem outro. Esse que é mais barato, ó. R$6,00. Olha só. Poxa, gente. Mas é igualzinho. Oxi, olha aqui. R$6,00. Será que tem outro aqui embaixo diferente? Não. R$6,00. E aqui tá R$7,00. Pera lá. Ah, então este é R$6,00. Vocês prestem atenção. Tá aqui, ó. R$6,00. Este daqui é R$7,00, tá? Aí, aqui, tem outra coisa aqui, ó. Esse aqui é R$7,00. É um caderninho, ó, com a espiral. Nem achei que vale R$7,00 esse, gente. Eu não achei. E vocês? Não achei mesmo. Mas, enfim, né? Vamos virar. Ali tem, ó, pelúcias. Tem mais mini. Aí, olha esse daqui, gente. Do filme do encanto. Ai, que fofura. R$20,00. Mas, ela é maior, viu? Ela é bem maior. Aí, aqui também, eu vi da Frozen. Olha a Elsa. Olha lá. Será que tá R$20,00 também? Acho que é bom pra criança pequena, né, gente? Abraçar R$20,00 também. Né? Porque a criança gosta de abraçar. A gente tem até uma aqui de Halloween. Esqueci o nome desse filme aqui. Vocês lembram? Eu esqueci o nome dele. R$14,00. O que que ele faz? Acende também. Aperta a mãozinha, ó. Aí, a bochechinha acende por R$14,00. Vou dando uma voltinha aqui. Aqui, olha. Da Rainha Má. Da Branca de Neve. Vamos ver. Pequenininha. Vocês estão vendo, né? R$10,00. Aí, aqui, também tem almofadas. Olha que fofo. Vamos ver quanto tá. R$15,00 estas almofadas, tá? Tem do Stitch também. Aquela sacolinha. Olha, gente. Que coisa mais linda isso daqui. Pra tirar foto. A loja é linda, gente. Isso aqui, nós vimos lá na frente, né? Já falei o preço pra vocês. Mas eu vi que aqui tem, ó. Sacola tipo pra viagem. Olha que bonito isso aqui. Da Bambi. Linda. Linda, linda esta sacola. Muito bonita, gente. Por R$27,00. E ali tem algumas que é do Stitch. Olha lá. Olha que fofinha. Deixa eu ver o preço. Pra vocês. R$24,00 dessas aqui. Aí tem assim, ó. Três bolsinhas. Deixa eu ver por quanto. R$12,00. Baratinho isso aqui. Bom pra levar de lembrancinha, né? Tem assim. Gente, de tudo quanto é tipo. R$12,00 também. Nossa, mas tem coisa, hein? Mas tem coisa. Ali, ó. Tem um cantinho instagramável. Pra quem quer tirar foto. Olha aqui, fofinho. Ó. Olha que coisinha mais linda. Isso aqui. Pra pessoa tirar foto. Bem legal, né? A loja é toda instagramável. Pra todo lugar que você olhar, dá pra tirar foto. Olha só que legal esse aqui. Essa bolsinha tá bem bonita. Bem bonitinha mesmo. Por R$19,00. Muita coisa desse kit, né? Vamos ver. Acabou de abrir a loja. Agora, daqui pra frente, vai começar a chegar novidades. Eu, Patrícia, particularmente, né? Eu achei, se eu for comparar com a loja lá de Miami, a que eu fui em Miami, ela era menor. A parte da Disney é bem menor. Porém, parece que tinha mais variedade. Tinha coisas da Hello Kitty. Tinha muitos outros personagens, entendeu? Legal essa pantufa aqui do Toy Story. Bem legal. Está saindo por R$14,00. Eu achei muito fofa. Mas é como eu falei, né, gente? Está no comecinho. Aqui são pijaminhas, só que mais quentinho. Ó. Bem quentinho. Eu adoro isso aqui, porque aqui a gente tem ar central na casa. E é um frio, gente. O tempo inteiro eu fazendo a casa ficar quente e produção fazendo a casa ficar fria. Ah, brincadeira, viu? Aí na casa de vocês é assim? Ó, R$19,00 esses pijamas aqui. Vocês conseguem ver como é que ele é? Mas, aqui desse lado tem mais, que não é assim. Ele é como se fosse... Não é daquele jeito fofinho. É de malha de camiseta, ó. Esses pijaminhas aqui estão bem bonitos. Vou pegar um aqui. Já bagunçaram ali em cima. Vocês vão falar que sou eu. Mas, ó. Olha aqui, mostra como é que é. Achei uma gracinha esse aqui do Rei Leão. E o precinho deles, R$17,00, tá? Achei bem fofo. Tem do Rei Leão. Tem desses bichinhos aqui. Olha, gente. Tem até do Ursinho Poo. Só que desse aqui do Ursinho Poo... Ó, op! Ó, gente. Tem tudo tamanho. Esse daqui, pra vocês verem, é XL, que é um GG nosso. Olha aí. Esse aqui do Ursinho Poo é a camisetinha e um shorts. Muito legal, né? Achei bem fofo. Uma malha gostosa pra dormir. R$13,00 o pijaminha. Olha lá a quantidade de coisa. Do Ursinho Poo. Olha que fofura essa parede. Então, vê aqui, vende a calça separada. R$14,00. Sacolinha R$4,50. Tem coisas que eu acho que não vale a pena. Por exemplo, esse aqui eu não compraria. Quem gosta assim de dormir com tipo camisetão, olha aí. Vamos ver quanto tá essas camisetas aqui. Cadê o preço? Ali atrás... R$9,00. Tá bem baratinho, né? Aqui tem mais camisetas, gente. Ó, Alice, o País das Maravilhas. R$8,00 as camisetas, tá? Ursinho Poo. Olha a quantidade. Vamos ver aqui desse lado se tem mais. Ali tem mais, ó. Mais camisetas. Essas aqui são dos vilões. Olha lá. Muito legal. Bem diferente essa parte, né? Eu achei. Porque às vezes a gente tá acostumado a só ver camiseta de princesa. Tá aí, ó. Olha aqui. Ai, que fofinho. Isso aqui é um pijaminha. Gente, ela já tá bagunçado. Mas como que eu vou achar um inteiro pra mostrar pra vocês? Da Marie. Olha que coisa linda. Deixa eu mostrar. Olha, é a camiseta. E aí tem a calça que tá presa. Cadê o preço? Linda essa daqui. Muito lindo. Por R$17,00. Ai, que fofura. Tem mais, ó. De outras cores ali, Ursinho Poo. Ó. Daquelas camiseta. Dão pra dormir? Pois é. R$9,00. Aqui, ó. Pijaminha da Ariel. Olha. Pijama aqui. É o que não vai faltar. Se você gosta de pijaminha pra dormir, você dá pra levar um de cada um. Cada dia da semana, você vai dormir com um diferente. Muito fofo. Aqui também gostei desse aqui, ó. Quem gosta dessa cor aqui, ó. Bem viva, né? Olha lá. Do Ursinho Poo. Todos eles, R$17,00. Olha aqui nessa parte. Gente, o Halloween tá chegando. Olha só. R$27,00. Botinha essa sacola aqui, essa malinha. E o material muito do bom. Essa mochilinha, então, tá muito bonita, gente. Impecável o material dela, ó. R$21,00. Impecável. Olha ali. R$14,00. Essas camisetas, achei bem bacana. Aí, aqui tem mais, ó. Olha ali. Aqui é a mala. Tem mais malas aqui, ó. Mas é o mesmo modelo, essas aqui. Igualzinha, né? Bem parecida com aquela outra que eu mostrei. Mudou só a cor. Eu acho que o preço também é o mesmo. Vamos ver? Mesma coisa, ó. Mala pequena, R$60,00. Qualquer uma dessas. E as maiores, R$70,00, tá? Aqui começa a parte já infantil. Olha isso aqui. Vê se eu tenho estrutura pra aguentar tanta fofura. Vê se tem cabimento. Esse aqui é um moletãozinho. Cadê o precinho dele? Será que tem aqui, gente? Deixa eu ver como é que tá a situação. Aqui. Vamos ver. R$7,00, tá? Parte de cima. R$7,00. E aí, aqui tá vendendo tudo separado. Olha a calça. Olha que lindo. R$9,00, ó. De moletom da Bela. Muito fofo, gente. Muito, muito fofo. Aí, que tem moletom da Marie. Parte de cima. R$12,00. Engraçado que você que só tem a calça. Aí, cadê a parte de cima fazer o conjunto? Não tem. Né? Aí que o bicho pega. Se você quisesse fazer o conjunto, já não ia dar certo. Mas tudo bem, né, gente? Olha só esse pijaminha aqui. Que graça. R$15,00. Eu gostei, gente. Desse aqui. Short com a camisetinha. Olha aquele lá. Para dormir, R$16,00. Aí, aqui vende só a calça. Se você quiser. Vamos ver aqui. Quanto tá saindo esta calça. Ó. R$14,00. E a camiseta, R$14,00. Obrigado, viu? Obrigado pela ajuda. Que linda. É muita coisa. Olha esse agasalho. Olha esse agasalho se você tem um bebê. Não. Isso aqui é de zero a três meses. Mas tem maior ali. Por R$17,00. Gente, que coisa mais fofa. Aqui são blusinhas. Duas blusinhas. Gente, tem tanta roupinha pra beber. R$10,00. Moletom da Marie. R$14,00. Só que só a parte de cima aqui, hein? Aí é só a parte de cima. Olha isso aqui. Para tudo. Para tudo nesse moletom do Monstro S.A. R$14,00. Esse é o conjunto. A blusa e a calça. E tem aqui do Rei Leão. Também. Olha lá. R$14,00. Ah, não. É muita fofurice. Muita fofurice. Aqui tem umas mochilas da Elsa. Do Frozen. Quanto tá saindo essas mochilas? Gente, vocês estão gostando, gente? Desse vídeo? Ó, R$18,00. Se você estiver gostando, não deixe me dar pá, pá, pá. Aquele tapa gostoso no like, hein? Deixa o seu like para mostrar que você está gostando do conteúdo que eu estou fazendo aqui para o canal. Se inscreva se você ainda não estiver inscrito. Vamos lá? Vamos fazer parte da família viajar, muda tudo? Estou fazendo os vídeos com tanto carinho para vocês. Quero aumentar a nossa família. E eu preciso da ajuda de vocês. Tem muita gente que eu sei que assiste os vídeos, né? Pela televisão. E às vezes não deixa o like. Às vezes, muitas vezes, na verdade, nem está inscrito no canal. Vamos lá. Faz essa forcinha. Se você não sabe como se inscrever, converse aí com alguém da sua família para que te ajude. Isso é muito importante para a gente. Tá bom? Estou contando com vocês, hein? Olha aqui. Quanta coisa aqui, gente. Esse aqui, ó, vem dois sutiãzinhos. Dois. Olha que fofinho. Oito dólares, tá? Ó, dois aqui. Do Stitch tem vários. Aí aqui tem a sacolinha com seis calcinhas por dez dólares. Muito barato, né? Seis calcinhas por dez dólares. Mas olha, eu estou achando que o Stitch está tomando conta. Olha lá. Vinte e três dólares esse moletom. Aí aqui... É, mas você lembra que eu achei um sapatinho perdido lá do outro lado? Era daqui. Olha a quantidade desses sapatinhos. Achei bem fofo. Tem até calça jeans do Stitch aqui. Olha lá. Quanto tá essa calça jeans? Vinte e um dólares, gente. Vinte e um dólares. Mas ela é bem legal. Tá bem diferentona. Aí aqui começa os tênis infantil, ó. Olha lá. Dezenove dólares, tá? Que tem bastante sapatinho infantil. Olha. Olha esse aqui da Minnie, esse tênisinho. Deixa eu ver o preço desse tênis. Muito fofo. Dezesseis dólares. Olha esse outro aqui. Vinte e um dólares. Esse aqui é aquele que acende, ó. Não sei nem como é que bate, mas é igualzinho aquele que acende, que eu mexi lá. Aquela hora. Sandalinha pras meninas. Quanto tá essas assim? Oito dólares. Chinelinho. Oito dólares. Ai, gente. É tanta coisa fofa. Olha esse sapato aqui. Olha esse aqui, gente. Se você tiver uma menininha, tem que comprar esse aqui. Olha. Vocês estão vendo aqui todo o bordado da Minnie? Não tô aguentando tanta fofura. Deixa eu levar um pra Amanda. Será que ela usa? Ó, dezenove dólares. Amanda infarta se eu chegar com desse lá em casa. Ah, que coisa, né? Olha lá a quantidade de sapatinhas. As orelhinhas que eu achei que só tem isso aí, gente. Não é possível. Eles vão ter que arrumar mais orelhinha. Agora aqui tem uma botinha que eu achei linda. Olha que fofura. Aquelas de plástico. Achei bem fofa. Estão saindo por dezenove. Dezenove dólares. Aí tem até guarda-chuva. Por oito dólares. Muito fofo. Eu tinha tanto desses aí. Minha mãe me dava quando eu era criança. Não era da Disney, né, gente? Mas eu adorava ter esses guarda-chuvinhas. Olha as calcinhas de moletom. Tem muito aqui separado. Tudo separado. Sete dólares. Aí você vai e compra a parte de cima. Sete dólares. Vai ser quatorze. É quatorze dólares. Tá? O que mais? Olha aqui. Camisetas. Estou na parte infantil, hein? Olha aí. Oito dólares. Que fofo. É só aquela. Aqui tem mais. Oito dólares. Olha, maiô. Que fofura. Nove dólares. Se maiôzinho. Vem dois. Você quer para o bebezinho bem pequenininho. Olha que fofura, gente. Olha isso daqui. Esse biquinizinho. Gente do céu. Nove dólares. Olha ali embaixo tem Dariel. Olha. Olha isso aqui. Ah, não, gente. Vocês têm que comprar. Pega o cartão aí do marido. Depois você resolve quando chegar em casa. Já que está na chuva é para molhar. Nove dólares. Olha, tem uma senhora que concordou comigo. Não estou certa? É, está passeando. Depois resolve quando chegar aí no Brasil. O que vai fazer? O que importa é ser feliz, entendeu? Gente, olha só. Tem até babador aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco babador. Cadê o preço? Por nove dólares, tá? Tem rosinha. Tem azulzinho. Olha lá. Aí tem as meinhas para vocês levarem, ó. Se quiser. Duas meinhas por dois e cinquenta. O que é isso, gente? Sei lá. É um paninho aqui. Será que é fralda? Não sei. É um paninho. Tipo um coelhinho, será? Seis dólares. E aí, eu vi uma coisa aqui que eu achei muito fofo. Eu tenho que mostrar para vocês. Olha só esses agasalhos. Dá uma olhada nesses agasalhos aqui. Não, fala sério. Olha isso. Vinte e quatro dólares. Mas é muito lindo. Muito, muito lindo. Tem até estilo macacão. Olha isso daqui, que é um vestidinho de linha, ó. E vem com a meia, a calça para colocar embaixo. Fala para mim se isso aqui não é fofo, gente. Deixa eu ver aqui embaixo se tem o precinho. Tem isso aqui, é um tamanho maior, ó. Deixa eu ver o preço. Onde que está o preço? Está aqui. Não. O que é que eu não estou achando? Cadê o precinho? Espera aí. Olha lá. Dezenove dólares, gente. É muito lindo, não é? Aí coloca uma botinha, coloca essa meia aqui. E uma botinha na criança. Ela ainda deixara a botinha embaixo. Será que esse povo é sabido? Facinho, facinho para ganhar o coração da mãe, né? Vinte e dois dólares a botinha. Aí, é isso aqui. Aí, gente. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Olha essa sacola. Lindona, hein? Muito bonita. De vinte e sete dólares. Também tem desse agasalho ali que eu vi. Olha aqui. Oito dólares. Uma toquinha com a luva. Eu vi um bem bonito ali para menino. Quero chegar lá. Olha esse muletão de bebezinho. Muita coisinha de frio, né, gente? Sabe por quê? As lojas já estão começando a colocar. Porque daqui para o final do ano passa rapidão. No final de novembro já começa a esfriar aqui. Então, e como tem turista do mundo inteiro, né? A gente não pensa só no Brasil. Porque às vezes a gente fala, ah, mas no Brasil faz calor. Mas aqui tem gente do mundo inteiro. Ó, vinte e quatro dólares. Olha que coisa linda. Esse aqui. Olha atrás. Olha. Muito, muito lindo. Este agasalho aqui. E aí já deixam até a toquinha aqui em cima. Para vocês fazerem a combinação. Cinco dólares. Moletom. Mais moletom. Esse aqui é do Bambi? Não, do Mickey. Moletom, ó. É o que não falta. Tá? Aí tem uma parte aqui. Desse outro lado. Que é da Marvel. Mas é uma parte bem pequena, gente. Achei que poderia ser maior. Nem sei onde que tá essa roupa aqui. Tá dezesseis. Esse macacão, ó. Dezesseis dólares. Vamos ver se a gente acha ele ali. E o pijaminha aqui, ó. Do Homem-Aranha por doze dólares. Vamos ver. Vamos ver o que a gente vê aqui. Garrafinhas da Marvel. Dez dólares. Aí aqui tem estojo. Quanto? Cinco dólares, ó. Do Homem-Aranha. Ali tem a pelucinha do Homem-Aranha. Olha aí. Vamos ver o preço. Deixa eu ver. Quatorze dólares. Pelúcia todas quatorze dólares, né, gente? Essa cestinha aqui é pra vender. Vocês acreditam? Ó. Achei fofo. Dez dólares pra enfeitar o quarto das crianças, né? Fica lindo. Ah, vamos começar da parede assim. Dando a volta. Então, aqui tem esses sapatinhos que são de frio. Quatorze dólares. Aqui tem sandalinha. De quanto tá saindo essas sandálias? Nove dólares. Essas sandálias aqui. Pantufa. Sete dólares. Chinelinhas assim, ó. Do Homem-Aranha. Muita coisa do Homem-Aranha, né? Será que é quatro dólares? Não. Deixa eu ver. Oito dólares, gente. Esquece, minha. Tem que... Olha só os pijamas lindos, gente. Tá vendo que brilha aqui? Achei lindinho este pijaminha do Homem-Aranha. Doze dólares, tá? E ali, atrás, tem um também pijaminha que eu vi. Só um. Muita coisa já vendeu, gente. Aqui é assim. A loja abre e vende. Acho que eles não vêm se repor. Aqui são três peças, ó. A camisetinha, a calça e os shorts pra dormir. É um pijama. De três peças. Dezesseis dólares. Tem a botinha pros meninos, ó. Do Homem-Aranha. Vamos ver. Quanto tá saindo. Dezenove dólares também. Aqui. Olha que bonitinho esse agasalho da Marvel. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Cadê a etiqueta? Etiqueta não... Tá lá. Vinte e seis dólares, gente. Vinte e seis doletas. Virando aqui, tem as tocas. Tem luvas. Tá vendo? Vamos ver quanto tá uma toquinha dessa. Oito dólares. Uma gracinha. Olha só. Essa malinha aqui. Até parece uma mochilinha, né, gente? Dá pra levar pra escola de boa. Achei uma graça. É... Quarenta dólares. Não é muito barato, não. Mas é bonita. Aí tem a mochila, assim, mais simples, que vem já com estojo. Tudo do Homem-Aranha. Está saindo por vinte dólares. Gostei dessa sandália. Achei ela bem bonita. Bem bonita mesmo. Por vinte e um dólares. Ó. Olha lá que bonito aqui do lado. Será que é um pijama? É um moletom por dezenove dólares. Mas eu não achei ele aqui. Será que está ali do outro lado? Vamos ver. Se só estiver aqui. Mas aqui eu estou vendo que é camiseta. Muita camiseta. Ó. Ah, aqui tem camiseta. Pelo menos, né? Do Star Wars. As camisetas... As camisetas têm vários preços. Vai ter que olhar uma por uma. Isso aqui sete dólares. Aí tem assim, ó. Sete dólares. Oiê, tudo bem? Ah, é? Então vem cá me dar um beijo. Você da onde? Belém do Pará. Fala tchau aí pro Brasil. Tchau. Tchau Belém do Pará. Um beijo. Olha que eu encontrei aqui passeando. Vem cá. Seguidora firme e forte. Firme e forte? Então fala aí se viajar muda tudo ou não muda? Muda. Vamos tirar uma foto? Ai, gente, adoro encontrar vocês. Ô, meu Deus. Tanto seguidor que eu encontrei aqui. Vocês não estão entendendo. Já encontrei vários. Ó. Beijo pro Belém do Pará, hein? Ó, esse aqui é pijaminha daqueles mais quentinhos. Tá vendo? Tem do Homem-Aranha. Tem esse aqui. Ai, tá que achei bonito, gente. Esse daqui, ó. A do... Não se chama esse aqui? É do Pantera Preta, né? Pantera Negra. Olha lá. Vamos ver. Quanto tá isso? 14 dólares. Aí tem assim. Ó, esse aqui é mais bonito. Também tô gostando. Mais pra menininho maior, né? Olha lá esse aqui. Que bonito, ó. Gostei desse daqui. Só a parte de cima. Tá vendendo separado. Mas é bonito. 12 dólares. Tem assim. Esse aqui também tá bem legal. Ó. Parte de cima do moletom, tá? Não tem a parte de baixo. Agora, por que que não tem? Podia ter a parte de cima e a parte de baixo. Fazer a combinação. As mães adoram fazer combinação. Não é verdade ou não é? Tem até do Incrível Hulk. Olha que bonitinho, gente. 7 dólares. Mas aí, esse aqui tem a parte de cima e tem a calça aqui, ó. Que dá pra fazer a combinação. 7 dólares também. Mas não são todos que tem, tá? Eu acho que muita coisa já vendeu, gente. Acho que eles não estavam preparados pra tanta gente querendo comprar aqui nessa loja, né? A verdade é essa. Porque vocês viram o tamanho da fila no dia da inauguração. Olha aí. Esse aqui do Homem-Aranha também tá muito legal. 7 dólares. E aí tem os cadernos. Mas cadernos, né, gente? Tão simples. 2,50. Também é tão baratinho, né? Fala sério. E aí, gente? Vocês gostaram do vídeo de hoje? De passear comigo aqui pelo setor de produtos da Disney, na Primark. Eu espero que vocês tenham gostado, hein? Porque eu fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês. Adorei passar esse tempo juntinho de vocês aqui. Se você gostou, não sai daí sem deixar o seu like. Ele é muito importante pra mim, viu? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. E fique ligadinho porque toda semana tem vídeos novos direto aqui dos Estados Unidos pra vocês. Beijo enorme no coração de cada um. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí